E amanhã começa mais um rodeio aqui na nossa região, a festa agora é em Buritama. A preparação para a 31ª edição do evento na cidade já está a todo vapor. Mesmo faltando pouco para o início da grande festa do Peão de Buritama, trabalho era o que tinha de sobra no recinto. A cobertura dos camarotes, a estrutura dos estandes e do palco ganhavam os ajustes finais antes da largada inicial do evento. Tem que ser de barra de chuva, sol, noite, dia, tem que deixar tudo no jeito. Para mim é um prazer porque o rodeio de Buritama é uma vitrine hoje, né? A gente trabalha aqui, abre muitas portas, grandes profissionais trabalham aqui. Diversão, programação e oportunidades. É assim que a 31ª festa do Peão de Buritama é vista por eles. São mais de 500 empregos gerados para cinco dias de festa. Estamos aqui para fazer um rodeio legal, rodeio de alto nível aqui na cidade. Então é uma oportunidade única para a gente abrir um espaço na região. Disputas profissionais do rodeio e entretenimento podem ser apreciadas neste espaço todo. E quem espera por isso já está bastante ansioso. A expectativa em Buritama está ótima, você vê, Deus abençoa que até choveu para melhorar mais o rodeio. A expectativa é muito grande, o rodeio este ano vai estar muito bom, os cantores são perfeitos e o camarote este ano vai estar bombando. Para superar ainda mais as expectativas, vários shows foram programados para esta edição do evento. Aqui neste palco, mais de cinco atrações musicais vão garantir a animação da festa. Na quarta-feira, um show com Pedro Henrique e Rafael, entrada franca. Na quinta-feira, um show com Matheus e Cauã. Na sexta-feira, dois shows, Carreira e Capataz e Maiara Maraíza. No sábado, Henrique e Diego. E no domingo, encerramento do rodeio profissional, com o prêmio de um carro zero quilômetro e show de portões aberto com o cantor Daniel.